Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Stardew Valley, galera, queria começar esse vídeo mandando salve aí para os membros, tem membro novo, tá? Muito obrigado aí a todo mundo que assinou o membro, muito obrigado por estarem dando essa ajuda aqui no canal, galera, ajuda muito. E o membro novo é o Icaro Bispo, muito obrigado por ter se tornado membro aí, Icaro Bispo, salve pra você, mano. E muito obrigado também aos membros que renovaram, né? Pô, muito obrigado aí, galera, muito obrigado de verdade. Então vamos lá, pessoal, vamos começar isso aqui. Eu tô no dia 14 aqui, no domingo, hoje tem a mulher do Poico, tem que ir lá. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai acabar a primeira mina, tá? Pra gente poder pegar a chave da próxima mina, é isso aí. Com a chave da próxima mina a gente vai poder acessar a mina do deserto, que tem várias coisas boas. Pera aí, que tem iridio, na verdade, tem iridio. Iridio é uma das coisas que eu mais quero aqui, tá? Eu vou tentar pegar uma barra por dia quando eu liberar a outra mina. Agora que eu tô com uma Galaxy World, né? Vai dar pra gente... Já dá pra gente brigar legal. E bom, galera, é o seguinte, eu tô tirando esse piso aqui, porque eu vou tirar essas árvores, tá, galera? Aqui... Nossa, se bem que os animais vão sair pra fora. Meu Deus, vai pra dentro, bicho, vai pra dentro. Calma aí, calma aí, calma aí. Ai, meu Deus, tomara que eles não me atrapalhem. Deixa eu fechar aqui. Acho que se eu fechar eles entram, né? Tá, é o seguinte, eu tô tirando essas árvores daqui, porque eu vou tirar tudo daqui, tá? Eu vou construir um galpão. O barracão, né? A cabana. Cabana. Lá na Robin. Pra gente poder fazer o armazém de baús, tá? Começar a fazer o armazém dos baús. Beleza? Então, vou tirar aqui. Hoje é domingo, eu tenho que ir lá na Mulher do Poico. E depois que eu for lá, eu vou na Robin. E a gente vai pra mina, tá? Acabar a mina. Infelizmente, eu vou ter que plantar essas árvores em outro lugar. Beleza. Inclusive, é essa árvore amarela, tá? Que eu tenho que plantar a principal. Quer dizer, plantar não, é... Tenho que colocar a torneirinha, porque as árvores já estão crescidas ali do lado. Beleza. Deixa eu fechar também a porta das galinhas. Pera aí. Que elas vão me atrapalhar um pouco. Daqui a pouco eu bato comida pra elas. Deixa eu fechar aqui. Uma hora, uma hora ou outra, elas acabam entrando. Pera aí. Ai, meu Deus. Tomara que essa vaca não atrapalhe. Beleza. Deu pra tirar aqui. Ah, eu quero falar com o Link. Sai do meu, vaca. Tá. Beleza. Agora vamos descer lá na Mulher do Poico pra ver se ela tá vendendo alguma coisa. Ô, Mulher do Poico, por favor. Teja vendendo leite. Eu preciso de leite de vaca. Meu Deus do céu, velho. Tá. Vamos descer aqui. Ah, eu vou aproveitar pra passar no Bosque Secreto também. Nove horas. Tá, o Robin abriu. Eu não sei se o Robin tá aberto hoje. Eu tenho que dar uma olhada. Se ela não tiver também, não tem problema não, tá? Amanhã eu construo a cabana. A Mulher do Poico. Vamos ver o que ela tá vendendo. Tá, batata. Cenoura. Pedra, piso de pedra. Nossa, tá vendendo porcaria nenhuma, hein. Que isso, cara. Arriga, hein, Mulher do Poico. Pô, sacanagem. Ela não tá vendendo nada. Podia estar vendendo um itenzinho, pelo menos do... Do... Daquele conjunto lá do mural de recados, né. É, tudo bem, tudo bem. Fazer o quê, né? Próxima sexta-feira agora que ela vai aparecer. Que eu vou poder comprar de novo. Mara que ela esteja vendendo. Bom, galera. E agora deixa eu explicar um pouco sobre a mina, tá? O final da mina é no andar 120, tá? A mina da gente tem... A primeira mina. E no final da primeira mina, você pega a chave pra segunda mina. E a segunda mina é difícil para um cacete, cara. Só quem jogou tá ligado. Meu irmão, a primeira mina é desgraçada, viu? Tem uns bichos lá que são uns peixes verdes voadores. E só por Deus, cara. Só por Deus. Bicho, é um chato pra cacete. O ponto bom deles é que eles dropam uma comida muito boa. Que eu acho que é... Prato de outono. Não, é em guia frita. Acho que é em guia frita. Alguma coisa assim. É um prato assim, tá ligado? Eu vou daqui a pouco lá. Beleza. Deixa eu dar uma passada agora na Robin. Dar uma passada na Robin pra ver se ela tá aberta. Se ela não tiver aberta, eu vou partir direto pra mim, né. Beleza. Construir a cabana. Bom, galera. A cabana é o seguinte também. Ela tem três upgrades, tá? Cada upgrade é um melhor que o outro, cara. É muito bom, cara, os upgrades da cabana. A cabana, quando fica no nível máximo, fica uma coisa linda, cara. É coisa linda. Dá pra guardar qualquer... Dá pra botar tudo, cara. Máquina, dá pra botar tudo. Máquina, baú, os cacete e a quadra. Inclusive, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer um lado só pra máquina e um lado só pra baú, tá ligado? Vou fazer uma coisa bem legal. A gente pega aqui madeira e pedra. Ah, não sei se acaba no presídio de outra coisa. Acho que não, né? Acho que a cabana é só madeira e pedra. E, meu Deus, a vaca tá na frente. Meu Deus, essa vaca vai atrapalhar, cara. Ai, ai, eu acho que eu vou ter que botar até o negócio meio tortinho, assim. Porque a desgrama da vaca tá no meio. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos nessa. Chega aqui na Robin. Sim, galinha em off. Eu tinha descido até o andar 110, né? Eu desci mais 5, tá, em off. Eu desci até o 115. Então, nesse momento, só faltam 5 andares pra gente conseguir chegar no andar máximo lá. Beleza, a Robin tá aberta. Deixa eu construir aqui a cabana. Aqui, ó. Cabana. Custa 15 mil G. Carinho, né? Mas eu tô com 165. E 300 madeiras. É, até que não usa pedra. Maravilha. Olha, falei que a vaca ia atrapalhar. Ai, que droga. Grama de vaca. Eu ia botar a cabana meio que aqui, ó. Aí ia sobrar um espacozinho pro cavalo. Ai, que droga. Ah, se bem que... Se bem que eu vou tirar esse celeiro e esse galinheiro daqui, né? Depois... Ah, é verdade, é verdade. Então eu vou construir aqui mesmo. Eu vou construir aqui mesmo. Porque depois eu vou tirar esse galinheiro e esse celeiro daí, tá? Eu vou botar pro lado. Eu vou botar lá pro... Pro lado esquerdo do... É... Da estufa. Da estufa, tá? Então, beleza. Agora que a gente construiu, agora vamos descer aqui. Olha o Demetrius aqui. Eu nunca trago o melão, né? Porque eu nunca sei onde é que o Demetrius tava. Bem ali. E agora vamos descer aqui. Pra andar 115. Eu nem vi como é que os espíritos estavam hoje. Tá. Eu só quero a descida. Aí. Eu só quero descer, cara. Eu tô nem aí pra nada de novo. Não quero ferro, não quero nada. Aí, cara. Ai, meu Deus. Eu quero sobreviver também. Olha, desceu. Pronto. Mas se eu encontrar ouro ou algum outro minério, né? Com certeza eu vou pegar. Não vou deixar pra trás, né? Deixa eu ver se eu acho a descida aqui. Nossa, essa picareta de ouro é uma maravilha. Ela quebra qualquer coisa com um hit, cara. Muito bom. Menos os minérios, né? Os minérios eu acho que só o negócio de irídio. Ai, toma. Aí, dropou a escada. Deixa eu pegar esse quartos aqui. Quartos é importante. Pra cá nada. Então vamos nessa. Vamos descer. Aí, cobre. Caraca, essa espada da galáxia é muito boa, cara. É uma pena que ela... Ela não é tão boa lá na próxima mina. Na verdade ela é boa lá na próxima mina. Só que não tão boa, tá ligado? É só por causa... Ih! Ué, o carro não tá vazio. Oxi. Bizarro! Eu nunca tinha vindo aqui, velho. Como é que o carro não tá vazio? 118. Deixa eu matar esse bicho aqui. É até bom matar esses... Esses escrobos da vida aí. Essas gosmas e esses escrobos. Aquele bicho da máscara. Porque ele tem chance de dropar a pedra prismática também, tá? Inclusive foi dele que dropou a minha. Então... É bom a gente passar a faca neles. Tá. Nossa, a picareta de ouro é maravilhosa. Olha isso, cara. Quebra qualquer pedra com hit. Parece que eu tô no primeiro andar, tá ligado? Tá, vamos descer aqui. E essa picareta vai ajudar muito na próxima mina. Vai ser uma maravilha. Vamos descendo aqui. Aí, mais ouro. Outro crovos. Esse bicho aqui é sempre bom matar, tá? Aí eu dropou a escada. E conseguimos, galera. Chegamos no andar final. Peraí, deixa eu só ver se não tem mais nada aqui. Tem um milhão de morcegos. Os bichos daqui já tão fortes, viu? Tá tão chato. Essência solar. Pra cá, pra baixo, nada. E assim, galera, acabamos a mina. Mina, galera. É isso aí. Fim da mina. Conquista alcançada no fundo. Chegamos no fundo da mina. Não tem mais descida. E conseguimos a chave da próxima mina. Chave da caveira. Deixa eu ir embora aqui, que eu já vou mostrar pra vocês a próxima mina. Eu vou liberar, inclusive. Mas peraí, antes deixa eu... Deixa eu dar uma passada em casa. Ah, não. Mas fecha de quatro horas, né? Ah, vai ter que ser diretão. Vai ter que ser diretão. Ah, é... A mulher aí... Esqueci o nome dela. A Pan. Ela fecha o ônibus de quatro horas, tá? É quatro horas e cinco, né? Alguma coisa assim. Enfim, não ia dar tempo de chegar em casa, não, tá? Vamos pegar o ônibus logo aqui. Tá. Deixa eu catar umas coisas aqui. Beleza. Tá, galera. A mina do deserto, ela fica aqui na parte de cima. Ó, tem um laguinho aqui pra pescar aquele peixe do centro comunitário, né? Areinha. O peixe areinha. E ela fica aqui, galera. Olha só. Você encerre a chave da caveira no buraco da fechadura. Ela se encaixa perfeitamente. Deixa eu ver aqui o... Tá. Encontra vocês... Ah, eu acho que a missão era pra... Era pra descobrir pra que serve a chave, né? Vamos dar uma entrada aqui. Cuidado, galera. Essa mina é perigosa pra cacete. Desde o primeiro andar, tá? Você tem que tomar cuidado. Porque a qualquer momento pode aparecer um peixe voador. Olha, tá ali, ele ali, ó. Esse peixe aqui, cara. É bom você pegar o time dele. Ai, tomei. Olha o dano que essa desgraça dá. Ai, meu Deus. Corre. Não quero morrer, não. Não. Ai, meu Deus do céu. Caramba, essa brinda é muito foda, cara. E aí? Caramba, essa brinda é muito foda, velho. Você é louco, filho. Então, galera. Só pra vocês sentirem aí a pegada do... Da mina, né? Deixa eu pegar. Ih, eu tô sem a picada. Ah, é a enxada, galera. Eu não posso tirar esse negócio aqui, porque é enxada. Eu coloquei pra dar upgrade, tá? Coloquei pra cobre. Um gatinho ali. Então é isso, galera. Vamos embora daqui da mina. Caramba, cara. Ué, difícil. Isso é pura. Difícil pra cacete. O que eu aconselho vocês a fazerem? E é o que eu vou fazer, tá? É... Pra gente ativar a missão do senhor QI. É isso aí. Existe um senhor cidadão aqui nesse jogo chamado senhor QI. Ele... Ele é o dono do cassino e é um dos caras mais bizarros aqui do jogo, tá? O cara é mó loucão. Ele faz uns experimentos loucão e tal. E é o seguinte. Pra você ativar a missão dele, você precisa chegar no andar... Olha, consegui o pão estranho de novo. Vou ter que fazer a missão do pão estranho. É... Pra você conseguir liberar ele, você tem que descer até o andar 25 da mina, tá? Ou seja, vai ser difícil. Vai ser difícil. Não vai ser uma tarefa fácil. Ah, eu acho que não tem mais nada. Ah, não. Na verdade vai ser fácil sim. Porque eu vou fazer um esquema de fazer os... Esse negócio aqui, ó. Existe uma receita. Que é isso aqui. Escadaria. Esse... Esse escadaria aqui. Se você colocar ele no chão, ele vira... Ele se transforma em uma escada pra você descer pro próximo andar, tá? Só que ele é um pouquinho caro. Ele custa 99 pedras. Pra chegar no andar 25, eu vou precisar de... É... Mais ou menos 2.000 e... 2.080 pedras. 2.080 pedras. Então... Vai ficar pra depois, tá? É o seguinte. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir 2.800 e... E 500 pedras? Eu vou comprar lá na Robin, tá? Mas... Agora não. Agora não. É... Antes de comprar... Antes de comprar nela, eu vou ter que fazer uma grana monstruosa com porcos. É isso aí. Por isso que essa mina eu só vou explorar... É... No... No próximo ano, tá? No próximo ano. Quando eu tiver os porcos. Os porcos... Eu só vou ter depois do inverno, tá? Porque os porcos, eles não trabalham no inverno. É isso aí. Uf. Então é isso, galera. Acho que... Ih, cara. Mas esqueci de colocar comida, né? Ai, droga. Ah, legal. Elas ainda estão falando comigo. Pera aí. Deixa eu falar com os patinhos aqui. Eu preciso ganhar amizade com os patos, cara. É isso que eu já falei. Beleza. Então, galera. É o seguinte. Vou ficando por aqui. É... Esse episódio foi curtinho mesmo. É só pra gente chegar no fundo da mina. É... Próximo episódio. Eu vou ver o que a gente vai fazer. Beleza, galera? Deixa eu falar aqui com as... Com as vacas. Aí, ainda tá tempo. Maravilha. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ahn... Se você gostou. Se inscreve aí no canal. Valeu e fui, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.